Oi pessoal, muito boa tarde, são 12 horas e 52 minutos, estamos em rede, já que você está vendo ali ao fundo um grande incêndio que está atingindo a região da Jaú Barra, a região da Jaú Bocaina, desculpa bem na saída de Jaú, agora nesse momento a gente está no sentido inverso, Bocaina, Jaú a gente já vê resgate da concessionária passando por aqui, a gente já vê por exemplo também caminhões e usinas da região, só para se ter uma ideia, na volta essa é a visão que se tem do incêndio, para se ter uma ideia, a hora que está chegando é assim que se vê o incêndio do outro lado, até passar pela cortina de fumaça, a gente volta para o ao vivo agora, meio dia e 53 minutos deste domingo, dá uma olhada como está o incêndio, agora depende da direção do vento na verdade, agora não ocupa mais a pista, mas o incêndio é grande o suficiente para quando tem mudança do vento, até agora pouco por exemplo, todas as quatro faixas aqui da Jaú Bocaina eram tomadas pelo incêndio, nesse momento graças a mudança de direção do vento, a gente vê aí o incêndio foi para o outro lado, a pista está em uma via parcialmente interditada, o pessoal já está fazendo aqui, eu vou tirar rapidamente do... aí está o incêndio, tirei rapidamente do suporte do carro, mas eu estou de passageiro antes que... olha o tamanho do incêndio, essa área toda queimada já, logo na saída de Jaú o fogo, caminhões de usinas da região estão aqui já combatendo o fogo que se alastra até o outro lado lá, até o fundo da pista, olha pelo retrovisor dá para se ter uma ideia de como está o incêndio nesse momento na rodovia Jaú Bocaina, lembrando, nós estamos agora no sentido contrário, voltando de Bocaina, passando inclusive por um caminhão pipa da Heisen, vocês estão vendo aí, o incêndio dá para ser visto de todos os cantos da cidade, você aqui de Jaú, de Bocaina, de Bariri, saiu, olhou para o céu, vai ver esse incêndio e volto a mostrar, a hora que a gente estava indo em direção Bocaina, olha como estava o incêndio, passando por toda a pista, não tinha jeito, por cerca de 50 metros aproximadamente, o fogo ficou tomando conta das quatro faixas, a gente está usando imagem recuperada agora nesse momento, para que você veja o que eu estou falando, que era a fumaça na verdade, tomando conta das quatro vias, aí ficava praticamente com visibilidade zero, lembrando, que o telefone celular tem um, a câmera do celular melhora a imagem, obviamente. Grande incêndio na Jaú Bocaina, você que está na rodovia principalmente, muito cuidado, você que tem sítios pela região, tem condomínio inclusive por ali, também cuidado. Do mais, bom domingo e fique sempre bem informado por aqui.